Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o Pastor Emerson e nesse dia eu te desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção. Gostaria de convidar você para estar orando comigo, para Deus abençoar a sua vida e a minha, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meu querido irmão, vamos orar no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me e faz em verde espaço. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Oh glória a Deus, aleluias. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Lunge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, aleluias. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa oração em nome de Jesus. Que a sua noite seja de muitas bênçãos, muitas vitórias. Que o Senhor Jesus ouviu a sua oração e garantiu a sua vitória. Repete comigo, meus amados. A vitória é nossa em nome de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.